E aí galera, vamos então aqui pra mais uma missão de bullying né, começar essa missão aqui é Caos Total E aí cara, como é que vai? Agora não mexe mais comigo hein, isso aí Vamos lá Encontrar o Hussle né Cheio de policiais aqui perto Opa rapaz, pera aí Ele tá escondido aonde? Estranho, os policiais não vieram atrás de mim? Eu acho que vou ter que passar aqui pelos policiais né Acho que é isso Ah, sabia Diz que eles não estavam vindo atrás de mim Vai, vamos escapar daqui Por onde que ele tá indo? Olha, ele corre muito hein Ele poderia ter saído sozinho, olha lá a velocidade que o bicho corre Tá louco cara Olha o tanto que ele corre Ah, me puxou ali Beleza tá, parece que é o maior caos lá na escola então né E aí E aí E aí Olha o tamanho do cara Nossa cara Deve ter uns 20 anos Galera, essa aqui então Última missão hein Olha só a discussão que tá ali Nossa Quase zerando o jogo aí Quase não, essa é a última missão meu Eu vou zerar isso Que é agora Deixa eu ver se tem como Eu entrar lá no quartinho lá Pra tentar fazer É Alguns equipamentos né Onde que é Depois eu vejo Eu tô indo pro lado errado Ah, olha isso Nossa 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 Que dança indiota Nossa O cachorro não pode de lá De chegar Nossa Nossa cara Deixa eu ver o que tá acontecendo ali Beleza Já fui Já voltei Continuar aí Só dei mais um soco nele Só tem tamanho também Cara Eu peguei dois Você pegou um Pegar o extintor Ah meu Deus do céu Peguei Vamos lá Ó O extintor já sumiu da minha mão Ninguém tá mexendo comigo hein Isso é bom Beleza Fica quieto O cachorro O bicho começa a latir bem Quando eu tô gravando Ah Ele é mais forte Olha só Ele é mais inteligente Cadê aqui 2 contra 1 Dá né cara Beleza Um refrigerantezinho ali pra Recuperar as energias Vamos voltar então Dá pra destruir isso aqui Só a gangue dos mauricinhos Que mexeu comigo ali né Esses nerds Todo mundo tá mexendo comigo Só os baderneiros Se não Vamos ver o que tá acontecendo aqui dentro Vamos ver o que tá acontecendo aqui dentro Ah Você não fez isso Pronto Caramba Opa Opa Um bastão Agora sim hein Vamos lá Olha são tudo indo pra cima Do rosto Olha o cara sumiu aqui na minha frente Loucura Fui abduzido O que tá acontecendo aqui dentro O que tá acontecendo aqui dentro Tô com esse bastão de beisebol Agora tu já era cara Toma Pra aprender Vai daí cara Entrou no caminho não Opa Um refrigerantezinho ali né Surgiu mais um Mais um objetivo Olha Espuncou o cara Opa Dentro da escola agora hein Vamos lá Última missão hein Olha ele Catou os 3 hein Caramba Ué Olha os monitor com medo também Ah ele catou meu xilingue O monitor pegou meu xilingue hein Ah ele liou Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fugindo, né? Galera, não esqueça de deixar teu like aí, beleza? Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e no incentivo. Ah, ele vai jogar coisa aqui. Haha, sou exagerado. Quer matar eu, é. Só um tijolo desse já me mata. Ah! Nossa, cara. Tô ruim, hein? Vim pra beirada toda hora. Olha, já tá lá embaixo. Ah, ele errou. Ainda bem. Vai ficar assim já, né? Haha, pelo lantre. Não tenho arma nenhuma, tá bem? Que isso, cara? Que exagero é esse? Nossa, não acredito que ele fez isso. Ele derrubou um sino. Ué? Que isso? Olha, caiu mais um. Eu dei sorte ali, porque eu não sabia que ia cair. Eu dei sorte ali, porque eu não sabia que ia cair. Então, vamos lá. Pronto, caímos. É agora sim que vai começar a briga, hein? É agora que eu perco também. Cai no chão. Sai, cara. Tá tranquilão, ó. De novo? Tentando me derrubar, cara? A gente só tá caindo, hein? Nossa, eu sei que ia cair agora. Tchau. 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 E aí Beleza Voltei para a escola então Beleza então aí ó Encerrei aí ó Bully né Encerramos Missões de Bully Então é isso galera Se você gostou do vídeo aí Deixe seu like Seu favorito Não é inscrito Se inscreve Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo Beleza E no incentivo também De fazer novos vídeos como esse Então é isso aí Até a próxima E falou Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto